É mais uma honra andar aqui na casa do homem que só não foi presidente da república, mas o mais nessa república ele foi. Foi deputado, foi prefeito várias vezes, senador da república, etc, etc. Então é honroso eu e minha equipe estar aqui nesse café da manhã de domingo do mês de fevereiro. A conversação foi republicana, conversação boa, essa entrosação nossa em relação à cultura de modo geral, principalmente eu aprendendo com o professor Monsanta, mas entrou um viés da política e foi muito saudável. Tanto pelo doutor professor e o excelentíssimo senhor prefeito de Parnaíba, doutor Monsanta, sua esposa, a professora Adaljeza. E esta gracinha é uma graça de competência, é uma graça de simpatia. Eu pensei que o pessoal diz, a gracinha é não sei o quê. Não, a gracinha é firme, é dura, é determinada. Saí daqui encantado, mais uma vez a recepção aqui na casa do doutor, do excelentíssimo prefeito de Parnaíba, doutor Monsanta. Da sua esposa, a professora Adaljeza e dessa gracinha que é mais do que uma gracinha. É determinada, é focada no que faz. Nós tivemos uma conversação, essa conversação passou pelo conhecimento da cultura, que é o Monsanta, é professor, mas passou por um viés da política. E eu estou satisfeito com esse viés da política, da nossa conversação. Os acertos finais ficou a princípio da gracinha, Moraes Souza, e do João Pessoinha, que é meu filho. Tanto a professora Adaljeza vai orientá-la, como o doutor Monsanto, o excelentíssimo prefeito daqui, vai orientá-la. E eu vou orientar o doutor João Pessoinha. Nós juntos faremos muito mais pelo estado do Piauí e, consequentemente, pelo Brasil. É uma honra estar aqui com a família do Moraes Souza, já para essas pessoas citadas e outras, estarmos juntos no mesmo olhar relacionado ao povo do Piauí. E este povo do Piauí, numa terceira via, para respeitar a história do Monsanta, que foi uma história de luta pelos mais pobres, pelos mais humildes. É isso que Deus protegeu ele mais. E o Pessoa aqui, que é o José Pessoa Leal aqui, fazendo o mesmo, copiando as coisas boas. Exemplo dado aqui para o professor Monsanto. Nós juntos somos mais fortes e faremos muito mais. É mais do que normal que as grandes lideranças do estado procuram o prefeito Monsanta, a aliança com o prefeito Monsanta. O prefeito Monsanta e a gente ouviu todo o carinho. Eles propuseram uma terceira via. Seria uma via oposição nata, como o doutor Pessoa falou, que seria apoio total ao Bolsonaro de cima para baixo e aqui. Isso, na visão do doutor Pessoa, é um convite. A gente tem que ouvir, mas a gente tem que lembrar que se ouve primeiro a população. Hoje, nós estamos numa luta, numa disputa, não de um mandato e de um poder pelo poder, e sim de um fortalecimento. De um fortalecimento principalmente para o nosso município e para todo o nosso estado e na região norte, que está muito mal representada. Então, hoje, nós estamos num trabalho que estamos analisando e num projeto que fomos convidados pelo povo da nossa cidade. Foi um clamor que veio das ruas, onde a gente passava, pedia. Vocês conhecem bem que eu sou bem da área técnica, bem da frente da prefeitura, tudo. E o trabalho fez com que a gente fosse quebrando barreiras e entrando no coração do Panaibano, mas entrando de uma maneira saudável. Não fazendo aquela troca de moeda feia que a gente vê por aí, essa política antiga, essa politicagem do toma lá, dá cá. Isso, isso é o que nós combatemos. O que nós concordamos? Conversas, bater ideias, ver o melhor caminho para o nosso estado e para o nosso município. E isso com liberdade, sem pressão e sem nada. Porque nós aqui, representantes aqui do Monsanto, nós nunca trabalhamos forçado. Quando a gente entra para uma luta, a gente entra para uma luta ideológica, para uma luta de missão, por algo que a gente acredita. Vocês jamais vão vermos trabalhando por alguém forçado ou para grupos financeiros. A gente aqui tem autonomia de decisão, porque a gente escuta o povo. A gente aqui vai decidir escutando a população. Mas, por hora, o meu trabalho é para proporcional e não para majoritário. Embora as coisas mudem, nós estamos no início de fevereiro. Eleição, ela é só em próximo semestre, em agosto, propriamente dita. Então, isso, quem vai decidir e o que vai levar é o povo. Se o povo, de repente, quiser uma terceira via, meu nome, como eu sempre disse, está mais do que à disposição. Me sinto preparada. E o melhor, eu tenho a integridade e a responsabilidade e o compromisso com o Estado. E o melhor, eu tenho a integridade e a responsabilidade e a responsabilidade e a responsabilidade.